Fala galera do canal Nós tamo aqui fazendo um vídeo aqui Com o Elenildo tá afiado no verso aqui Virado na beleza Sabe um cara afiado aqui, até eu me arrepiei aqui Tô arrepiado aqui Com os versos dele aqui Então aí vai Toda mulher é sergipana, tem sangue de lampião Tem doçura de menina Tem Jesus no coração De tamanha é pequenina, de atitude É uma explosão Eita verso bonito Filho da porra Aí sim galera Tô arrepiado aqui Eu não falei no começo do vídeo que tava arrepiado aqui Tô arrepiado aqui Tô arrepiado nesse verso Esse merece like Agora foi postado Pra arrombar mesmo Pode tacar o dedo aí valendo Que merece, merece mesmo Esse merece, pode acreditar Eu vou soltar uma também Aqui pra você Você disse que é bom de verso Mas de rima você não é Eu gosto é de tomar pinga De vaquejar de mulher Tá verso bonito do cabronco Esse é lindo demais Esse é de doer nos ossos Merece like ou não merece? Esse aí merece like Compartilhamento Empurrar o dedo dentro Valer tudo aí Esse é bonito Galera Esse é topado A gente bota é pra arrebentar com tudo mesmo Aqui é de família mesmo O homem é bom O homem é bom O Elenildo é bom de verso mesmo Não Você é topado É bom de verso Tô falando É tá verso bom da boa Desse jeito eu nunca vi Aqui a gente tira na hora Não é negócio de improvisar não Sabe? É negócio de improvisar não Só que a gente não Não é muito de tá Cantando o verso não Mas É bom Ó, o menino é bom Pai O menino é bom demais Pai Ó, o menino é bom da pega É bom